Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui. Uma nota de 50 dólares. Como recompensa por ter me recebido. Vai me dar essa nota de 100 dólares, mesmo se a minha resposta for não? Exatamente. Tá falando sério? Eu lhe garanto, minha oferta é verdadeira. Bom, é... Pra quem você trabalha? Olha, a garantia do pagamento exige três restrições. Primeiro, eu não posso dar os detalhes dos meus empregadores. Segundo, você não pode contar isso pra ninguém. Isso fica entre eu e você. E terceiro, e último, você tem 24 horas pra tomar sua decisão. Ah, escolhe assim.